Isso é fácil demais. Que bola! Quem é você? Somos La Morale. E LST é o nosso lar. Nosso lar, nosso remédio. Você treinou esse discursinho aí? Sim. Isso é propriedade da Libertá. Ah, Libertá! Sabia que viriam implorar nossa ajuda. Devíamos enfrentar o Castilho juntos. Sou o Honron, a segunda no comunismo. Três, quatro. Bela arremesso. Meu nome é Dani. Dani Rojas. Aham. Companhia! Olha ali! O helicóptero! O que vai quebrar? Ainda não acabou! Ainda não acabou! Ainda não acabou!